Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 mas sem tanta contundência, sem tanto poder de conclusão. Então, é focar muito mais no ajuste, na possibilidade de melhorar, do que propriamente nisso. Se você ficar impressionado com o resultado, aí que essa preocupação pode atrapalhar o andamento do jogo. Marcelo, por que a gente vê no profissional tanta dificuldade dessa conclusão tão contundente a gol? Por que, às vezes, o jogador está na cara do gol, manda para fora, ou simplesmente perde uma oportunidade, toca para o lado, em vez de chutar para o gol? Por que isso ainda acontece? Pode ser por várias coisas. Pode ser por um desentrosamento, porque, às vezes, tem um time que está jogando junto e se sai de forma mais natural. Pode ser pela qualidade do jogador, pela experiência do atleta. Felizmente, comigo, nos últimos trabalhos, nos três, quatro anos, as equipes sempre estiveram na frente em relação a gols, a finalização, e isso é muito também trabalhado, pode trabalhar muito no dia a dia para que você possa melhorar e ter uma confiança maior para fazer o gol. Marcelo, o Atlético inteiro, com jogadores aí que estão no departamento médico, seleção, com o grupo todo, você acredita que é um time favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo agora, com um pouco de distância já dos líderes? Não, favorito é uma palavra bem forte. Eu acho que no Brasil, quando começa o Campeonato Brasileiro, e por ser um campeonato de longa duração, você tem candidatos. O Atlético é um candidato natural, assim como outros grandes clubes, e pelo fato de ter um time base, de ter nos últimos anos jogado muito bem, ele se torna um candidato forte. Mas esperamos que esses jogadores retomem, possam retornar da contusão, e outros retornarem das convocações também, e aí se fortalece muito, e até pelo entrosamento que já tinha, a base de time que vinha jogando. Com o Carlos Eduardo entrando, quem que se tira no time? E realmente a finalização foi o seu foco principal no treino de hoje, porque o que eu mais ouvi você falando foi, não concluiu a gol, conclui a gol, o tempo inteiro falando sobre isso? É, no futebol, se você não chutar para o gol, não vai sair, não vai fazer o gol. Então, no treinamento, é um ensaio para o jogo. No ensaio, você tem que tentar mais vezes, é uma situação que nós deparamos hoje, e que tentamos repetir outras vezes. O Carlos Eduardo, a gente vai trabalhar amanhã ainda, eu vou ver como é que ele vai se apresentar amanhã, e pode ser que ele jogue, ou pode ser que ele se torne uma opção importante para o segundo tempo. Marcelo, até um pouco em cima disso, por essa necessidade de não ficar ali muito distante do bloco da frente, do G4, como a gente fala do Brasileirão, tem um jogador que pensa mais no jogo, é melhor colocá-lo já desde o início, apesar de ele estar voltando de um edema muscular, ou você prefere guardá-lo? Não depende só da minha opinião, do meu desejo, depende do fisiologista, do preparador físico, da situação. O Robinho, por exemplo, a gente fez a opção por necessidade, talvez o ideal seria ele entrar depois, mas em começar o jogo tivemos que tirar depois, porque ele já estava muito desgastado. Então, vamos ver a formação do time, adversário, como o Carlos vai chegar amanhã, para a gente tomar essa decisão. O certo é que ele vai reforçar, entrando no início ou entrando depois, vai nos ajudar com certeza. Marcelo, a gente queria falar do Felipe Macedo, acabou não acertando com o Atlético, o zagueiro. Queria ver um pouco a sua frustração em relação a isso, e como que está o desespero, se é que chega a essa palavra, se é muito forte para contratações na zaga. O Felipe era um dos nomes que estavam sendo cogitados, e, a partir do momento que foram apresentados os nomes, passa a ser uma negociação da diretoria, e parece que não deu certo. Tem outras possibilidades, eu acho que, para compor o grupo nesse momento, até a volta do Léo, e também alguns zagueiros que possam imediatamente vir para jogar também, porque é uma necessidade. Mas, essa questão, estamos conversando internamente, eu acho que a diretoria está cuidando muito bem disso. Marcelo, a gente vê o líder do campeonato internacional, principalmente quando atua fora, aquele sistema de jogar fechado e joga por uma bola, digamos assim. O Inter é o décimo primeiro em finalização, isso mostra que é um time que chega pouco, principalmente fora de casa. Nessa atual conjuntura do Atlético, muitos desfalques passam na sua cabeça atuar dessa maneira, para tentar já conseguir os três pontos que o Atlético precisa tanto? Olha, nesse tempo que eu estou trabalhando, eu nunca optei por esse tipo de jogo. Eu acho que o ideal é você, quando não tem a bola, marcar bastante, se possível, com todos os jogadores, atrás da linha da bola, mas agredir sempre. E por isso que o Atlético finalizou mesmo com essa nova formação, finalizou bastante, mas não dá para condenar. O Corinthians fez isso há algum tempo, agora o Internacional está indo bem. Você cria menos, mas também não deixa o adversário chegar tanto. É uma estratégia que pode dar certo, sim. Marcelo, até você comentava, e os jogadores também, que nos dois jogos fora de casa, o Atlético Paranaense e Vitória, o Atlético teve um desempenho considerável, poderia ter saído até com um resultado melhor, principalmente contra o Vitória. Você acredita num jogo parecido contra o Esporte, como foram esses jogos, como você está projetando esse jogo, o Esporte, agora que vem de Vitória? É difícil você imaginar o que vai acontecer num jogo como esse, o Esporte vinha com dificuldades, e teve uma bela vitória no Clássico, tem um time experiente, um time que toca muito bem a bola, que joga muito para frente lá no seu estádio, e nós temos que fazer bem a nossa parte. O principal delas é defender bem, não dar tanta chance ao adversário, tanta chance clara, e continuar atacando, criando situações. É legal para o técnico quando um time está criando. Mesmo estando errando, a gente tem a possibilidade de acerto. Quando não se cria, aí é difícil fazer o gol. Então, é confiar naquilo que a gente vai fazer, e saber que é um jogo extremamente difícil. Marcelo, voltando aos assuntos da finalização, o Atlético finaliza muito, mas também erra muito. É um clube que mais errou a finalização no atual Campeonato Brasileiro. Aqui você acredita isso? Falta de treinamento? Ansiedade pelo momento? Eu acho que pode ser uma combinação de situações. Um time sem um entrosamento perfeito, pela ausência dos jogadores. Eu estou dizendo que o Marcos Rocha, quando tinha o Prato, já sabia o posicionamento dele, como é que ele puxava no primeiro pau, no segundo pau. O treinamento é fundamental, e através do treinamento é que gera uma confiança maior para chegar sem ansiedade para fazer o gol de forma mais natural. Marcelo, em relação... Eu queria que você falasse em relação ao Rafael Carioca, ele vai completar 100 jogos, você que já jogou contra e agora que está treinando o jogador. Eu sempre me impressionei muito com esse jogador. Ele é um volante que joga de cabeça erguida, que não erra passo, que inicia as jogadas ali do Atlético, tem essa função, além da função de cobertura, de marcação. E estou confirmando tudo isso aí nesse período curto que estamos aqui. É um jogador fundamental, que muitos dizem que poderia ter uma chance, uma possibilidade de seleção, eu penso da mesma forma. Marcelo, você sempre, nos últimos anos, se caracterizou em montar times bastante ofensivos, mas, diante de tantas baixas, você até revê um pouco a sua estratégia de jogo, já que as peças são limitadas, e até quando você acha que vai durar esse período? Eu penso que, na medida que os jogadores foram voltando, das seleções e das contusões, vai aumentando o poder ofensivo do Atlético. A gente gosta de jogar assim, mas, nesse momento, eu tenho optado por três volantes, embora esses volantes tenham a liberdade, pelo menos dois, de atacar constantemente. Então, mesmo jogando assim com três volantes, a gente está criando. Então, isso é importante. Mas, é possível criar mais, ser mais agressivo, mais ofensivo e mais decisivo também, na medida que os jogadores retomem das contusões e da seleção também. É, Marcelo, até voltando a falar do ataque, você voltou a contar com o Robinho, quarta-feira, por um pouco mais de um tempo completo. O que você espera do Robinho agora, no segundo jogo seguido, é um jogador para 90 minutos, e, principalmente, tecnicamente, você espera um Robinho mais efetivo, algo que ele não foi na quarta-feira? É, a tendência é essa, o jogador fica parado, o jogador habilidoso, criativo, ele até tentou algumas jogadas, principalmente no primeiro tempo, mas não teve tanta chance de gol. Eu espero que ele jogue o que ele sabe, que ele nos ajude tecnicamente, no poder, no setor de criação, e possa ser um jogador decisivo também, na hora de colocar um jogador em condição de fazer o gol e até de finalizar. Obrigado.